A Justiça Russa condenou a prisão perpétua os dois principais suspeitos da morte da jornalista Ana Politovskai. Rustem Mahmudov, considerado culpado da execução do crime, e o tio Loma Ali Gaitukaev, organizador de toda a logística, os três outros implicados foram condenados apenas entre 12 e 20 anos de prisão, mas fica por explicar quem mandou matar a jornalista. O Comitê de Investigação continua a trabalhar para encontrar o mandante do crime. Infelizmente, muito depende dos nossos colegas estrangeiros, especialmente do Reino Unido e da Turquia. Enviámos vários pedidos de informação, mas nunca recebemos respostas, diz o porta-voz do Comitê de Investigação. Ana Politovskai era jornalista de investigação, trabalhava sobretudo em casos de corrupção e abusos de direitos humanos e denunciava com frequência a situação na Tchechénia. Foi morta a tiro à porta de casa em Moscouvo. O seu assassinato em 2006 emocionou o mundo e fez crescer na comunidade internacional os receios sobre a forma como na Rússia se lidava com os críticos do regime. Obrigado.